Estamos abordando aqui vários temas e vários assuntos relacionados aí ao Setembro Amarelo, né Mari? É isso mesmo, durante esse mês todo nós estamos dando essa visão, né, sobre esse assunto tão importante que a gente precisa falar, varrer pra debaixo do tapete não vai desaparecer. Então é melhor a gente discutir, entender e saber como é que a gente age também, né? É isso aí. É isso mesmo, Mari, Setembro Amarelo, a vida te escolheu, então escolha viver, tá bom, pessoal? Você pode mandar suas perguntas, alguma sugestão também aqui pelo nosso WhatsApp, 3799866103, pode ficar inteiramente à vontade, afinal de contas você faz parte dessa família maravilhosa que é a família Onda Oeste, né Mari? E mais uma vez nós estamos recebendo aqui o psicólogo Carlos Eduardo Lopes pra mais um bate-papo. É isso mesmo. Ontem a gente começou falando sobre bullying, né? Nós terminamos um assunto que tinha ficado mais ou menos inacabado e começamos a falar sobre bullying e hoje a gente vai estender um pouquinho mais esse assunto. Então, muito bom dia, Carlos, tudo bem? Bom dia, Marisol, bom dia, Gabriel, bom dia a todos que estão conosco. Então, vamos lá. A gente começou falando sobre bullying hoje, ontem, e você ainda fez uma ressalva muito importante, né? Falando que o bullying também a gente deixa ser atingido um pouco por isso, né? Isso mais na fase adulta ou desde criança? Não, é mais na fase da criança, né? Às vezes a criança, a criança muito pequena, aí, 2, 3, 4, 5 anos, às vezes ela acaba levando na brincadeira também, né? E às vezes não se chateia tanto. Mas aonde pega mesmo é na adolescência, né? A partir dos 9 anos, 8 anos, ali, é que realmente os adolescentes e as crianças, né? Nessa idade, eles estão numa fase ainda onde estão se formando, constituindo a sua identidade, não é? Aquilo que eles são como pessoas e eles não têm estrutura, às vezes, suficiente para se proteger do assédio e dos ataques, não é? Então, eles são bem atingidos nessa idade. Isso é um pouquinho sobre aquela história que quando os pais falam assim, ó, se você não ligar para o apelido, vai perder a graça e ninguém vai continuar. É, quando a pessoa consegue fazer isso, aqueles que estão assediando acabam perdendo o interesse, né? Porque a graça do assédio é quando você consegue atingir o outro, não é? Então, a melhor defesa é a indiferença, não é? Então, quando você fica indiferente e os outros percebem que aquilo não te atingiu, perde o sentido de continuar fazendo, não é? Então, eles vão mirar em outras pessoas, né? É verdade. Hoje em dia, Carlos, você acha que existe mais bullying do que sempre teve? Ou hoje em dia as pessoas sabem que aquele comportamento é uma coisa agressiva e que machuca o outro? Olha, nós mudamos, né? A nossa cultura, os nossos costumes e aquilo que nos afetam vão mudando com o passar do tempo, né? Por conta dos costumes, da moral e tudo isso. Então, hoje, o bullying, né? Você ofender uma pessoa, ele foi potencializado pelas redes sociais. Porque antes, quando o bullying acontecia no âmbito da escola, no âmbito dos vizinhos, dos coleguinhas, né? Dos adolescentes que se reuniam em grupinhos, aquelas coisas todas, ele ficava circunscrito àquele pedacinho ali, né? Então, era, não sei, 20, 30, um grupinho de crianças, um grupinho de adolescentes. E aquilo não se fixava no tempo, né? Agora, hoje, com as redes sociais, além de se atingir uma quantidade de pessoas que você nem imagina, né? Qual o alcance, e ainda fica marcado no tempo, porque aquilo não apaga. É, é verdade. Então, tem muita gente que coloca alguma coisa na rede social para prejudicar alguém. Às vezes, depois se arrepende e apaga. Só que aí, muitas pessoas já copiaram, né? E aquilo permanece. Então, hoje, esse mal que acontecia antes, hoje, ele está potencializado, né? Entendi. Ô, Carlos, em relação às escolas ainda, na época, vou fazer uma comparação comigo mesmo. Na época que eu estudava, geralmente, quase todos os alunos ali tinham um apelido, sabe? Tipo, ah, é o Zoinho, é o Mexerica, é não sei quem e tal. E naquela época, o pessoal, eu não sei se era um costume, mas não levava, não era tão sério, igual é hoje. O que há de mudança daquele tempo para o nosso tempo agora, para a realidade agora? Então, há essa mudança dos costumes, né? De coisas que, antes, a gente não pensava que era ruim, né? Porque, vamos supor, dentro, na época, né? Todo mundo tinha apelido, né? Você pega aí os times dessa época, de 1970, 60, você vai ver que os jogadores nem tinham nome, né? Eram todos apelidos, né? Era muito raro o jogador ter o nome dele, era só apelido. Aí, depois, você vai passando um pouco, os jogadores começam a ter nome, né? A chamar pelo nome. E hoje, tem nome sobrenome. Nome sobrenome, realmente. Então, para você ver como que isso vai... Vai mudando, né? Vai mudando, né? Então, é claro que, naquela época, deveria ter muitas pessoas que eram afetadas, não é? Mas ela não expunha a sua dor, não é? Mas muitos também não se sentiam afetados porque não entendiam que isso era uma coisa ruim, né? Então, por exemplo, se a gente pegar a situação do cigarro, não é? Quando eu estava na quinta, sexta série, os professores fumavam dentro da sala de aula, não é? Então, e ninguém na sociedade achava isso um erro, não é? Tanto é que o professor fumava dentro da sala de aula. O professor, ele põe o aluno lá num cantinho para, de uma certa forma, humilhar o aluno, né? Porque ou não fez a tarefa, ou porque não estudou. Então, põe no cantinho ali, humilhando o aluno. E isso era aceito pela sociedade, né? Se nós pegarmos aí na década de 40, 50, a sociedade aceitava que o marido batesse na sua mulher, não é? Ninguém, isso não era crime e era uma coisa aceitável. Tanto é que tem a letra de um sambinha que diz o seguinte, da época, né? Que fala o seguinte, é muito feio bater em mulher que não é sua, não é? Então, era uma coisa... Então, para você ver como que vai mudando, né? E ainda bem que nós vamos evoluindo. Se a gente pegar aí há cento e tantos anos atrás, a escravidão era uma coisa aceitável, né? E todo mundo aceitava. Então, felizmente, a gente vai evoluindo. É verdade. E assim, lembrando também que a gente está falando de bullying, que é uma coisa muito mais violenta, né? Do que um apelido, talvez. Talvez porque tem aquele bullying pesado mesmo, que desestrutura totalmente uma criança. É, então, a situação do que afeta é só a pessoa que sabe, porque a gente não sabe realmente o que está no íntimo da pessoa e o que vai atingi-lo, né? Então, você pode ter lá três carecas, não é? Então, você pode chamar os três fazendo um assédio, o mesmo assédio para os três. A maneira que eles vão ser afetados é diferente, porque depende da história da vida de cada um. Então, às vezes, quando um agressor tenta fazer um bullying muito forte, pode ser que não tenha esse efeito tão grande quanto ele esperava. E, às vezes, uma coisa que você pensa que é leve pode trazer um prejuízo grande, porque depende da história da pessoa, né? Então, a gente nunca sabe o que é muito grave ou o que não é, porque depende de como aquilo afeta a pessoa, né? E como é o perfil ou comportamento de uma criança que está sofrendo bullying e, às vezes, não tem coragem de contar para os pais, não tem coragem de ir na professora e contar, ou numa diretoria da escola, enfim. É, é muito importante, assim, a criança, nós temos que prestar muita atenção, né? Para ir comparando as suas mudanças de comportamento. Por exemplo, nós temos muitos casos de crianças que são abusadas e os adultos não percebem, não é? Então, por exemplo, o que a gente precisa ficar atento é quando o comportamento da criança ou do adolescente muda, não é? Então, se ele é um adolescente, vamos assim dizer, bastante alegre, comunicativo e, de repente, ele fica mais quieto, não é? Ou se é uma pessoa, um adolescente, uma criança mais comportada e, de repente, ela passa a ficar uma criança que não passa a desrespeitar regras, a ofender pessoas, né? Então, a gente precisa ficar atento nas mudanças de comportamento, porque cada criança reage de uma forma, né? Então, é sempre importante a gente prestar atenção na alteração de humor, apetite, sono, o comportamento, né? E ir conversando com a criança, não conversando, porque, às vezes, muitas vezes a criança chega em casa, né? E a mãe ou o pai pergunta, ei, como foi na escola? O que o professor falou? E você aprendeu? Tirou a nota? Fez a tarefa, né? Então, isso é uma auditoria, não é? Então, a gente precisa não ser um auditor dos nossos filhos, né? Mas se colocar ao lado dele para que ele possa falar, né? Porque se a gente vai como um auditor, ele vai se retrair, né? Ele vai sempre ficar, nossa, lá vem a hora de eu ter que contar para o meu pai, para a minha mãe tudo o que aconteceu. E, Carlos, meninas e meninos, eles lidam diferente com bullying ou reagem diferente? Sim, reagem diferente. Eu penso que as meninas, elas têm um maior, vamos assim dizer, um maior espectro de serem afetadas e ofendidas, não é? Porque se você pega, e hoje, por conta da internet, essas coisas todas, você vê meninas de 9, 10 anos já preocupadas com o corpo. Verdade. Não é? Com o cabelo, maquiagem, essas coisas todas. Então, enquanto que o menino de 9, 10 anos, ele não está nem um pouco preocupado com o seu corpo, com o seu cabelo, não é? Ou a sua aparência. Então, as meninas já têm esse aspecto da roupa, da aparência, não é? Já têm esse aspecto que hoje a sociedade, é engraçado porque, por mais que a gente tenha evoluído e crescido, a sociedade, ela é muito machista. Completamente. Porque toda a nossa estrutura hoje de sociedade, as leis e tudo aquilo que é os valores, basicamente foram construídos por homens. As mulheres agora que estão assumindo ou começando a fazer parte das decisões, mas isso ainda é muito recente na nossa história. Então, o mundo hoje, ele é machista, ele é masculino ainda, não é? E os valores são impostos ainda pelos homens, não é? Tanto é que não é cobrado do homem essa situação da aparência, mas a própria mulher se cobra a aparência dela. É, às vezes para outra mulher, não é? Para outra mulher, mas por conta da competição de ser escolhida pelo homem, não é? Que loucura. Então, nós ainda vivemos essa situação machista, não é? E às vezes, até nós já conversamos isso, não é? Quando uma mulher, ela assume um posto importante, às vezes ela começa a se vestir como um homem, não é? Colocando aqueles terninhos, aquelas roupas para ficar mais parecida com o homem. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Por conta da pressão que as meninas sofrem, não é? Ali nos nove, oito anos, dez anos, não é? Elas começam a sofrer essa pressão da própria sociedade. E o que os pais devem fazer, como que eles devem agir se eles identificarem que o seu filho está sendo vítima de bullying? Com quem procurar, ou falar primeiro com a criança, ir na direção da escola, qual que é o que os pais devem fazer? Trocar o filho também de escola, às vezes, né? É, o importante é o seguinte, o papel dos pais é o acolhimento, né? O acolhimento, o amor, é dizer quais são os valores que importam na vida, porque às vezes a gente esquece um pouco do que importa na vida. Então, os valores, o valor da pessoa humana, do caráter, de todos esses valores que realmente importam. E aí que todo o resto é acessório, né? Porque o que importa é aquilo, é a pessoa humana, né? Todo o resto é acessório. Então, e é claro que isso os pais fazem também através do exemplo, né? Porque você tem uma mãe também que, por exemplo, ela é muito vaidosa e é muito, os valores da estética é muito importante para ela. Então, é difícil dela dizer para a criança que isso não tem muita importância, né? Então, o exemplo é muito importante. Então, primeiro, acolhimento dos pais e passar para as crianças os valores que realmente importam. Segundo, é ver onde que está acontecendo o bullying, né? Se é na escola, se é numa aula de inglês, se é em outro, no jogo de futebol, né? E aí, lá, é conversar com os responsáveis, com o professor, com, né? Para que aquilo possa ser. Porque o importante com as crianças, não adianta você chegar para a criança e falar Não pode, se você fizer, eu vou te penalizar isso ou aquilo. Mas de fazer uma campanha de conscientização, né? De começar a falar sobre isso, de pensar sobre isso com as próprias crianças, de ouvi-las, o que elas acham, qual é a opinião delas. Então, quando você faz esse processo, você vai conscientizando as crianças, né? Porque a gente não pode ficar só no é permitido, é proibido. A gente tem que explicar, falar das consequências, né? Então, é esse processo que a gente tem que fazer. Muito bem. Daqui a pouquinho, a gente pode fechar agora essa relação ao bullying das escolas, das crianças, mas a gente volta com um outro tema aqui, que também é bullying, só que na internet. Você sabe o que é cyberbullying? Pois é. A gente conta pra você, depois do intervalo comercial aqui na nossa programação, é o Show da Onda. E dentro aqui do nosso Show da Onda Oeste, temos a participação do Carlos Eduardo Lopes, falando pra gente um pouquinho aqui do Setembro Amarelo e de vários temas que a gente está abordando aqui. Onda Oeste Muito bem, estamos de volta na sua Onda Oeste ao vivo, aqui ó, na sua, na sua terça-feira. Onda Oeste Bom, e por aqui nós continuamos falando a respeito do Setembro Amarelo e a gente aborda agora um tema muito importante também, mais um dos temas que a gente aborda aqui, né Mari? E a gente traz pra você agora o cyberbullying. Já ouviu falar, Mari? Pois é, eu já ouvi falar, mas a melhor pessoa pra contar pra gente o que que é, é o Carlos que tá aqui, né? É isso aí, Carlos. Antes de a gente fazer aquela primeira pergunta pra você, deixa eu explicar pros nossos ouvintes e espectadores aqui, através das nossas plataformas, os locais mais comuns onde se ocorre o cyberbullying, nas mídias sociais, claro, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, os aplicativos de mensagens de texto e mensagens em dispositivos móveis ou tablets, mensagens instantâneas, mensagens diretas e bate-papo online pela internet. Tem também os fóruns, salas de chat, né, e quadros de mensagens como rede, rede edit, e-mail e também comunidades de jogos online, né? E aí, a gente, como você disse agora há pouco mesmo, o mundo não para, o mundo tá sempre andando ali e junto com ele vem a inovação, vem coisas novas. Esse cyberbullying é uma coisa nova pra gente agora, né, Carlos? É isso mesmo, é muito recente e a gente ainda não tá sabendo lidar com isso, né? E as crianças e adolescentes estão sofrendo muito por conta disso, porque as possibilidades são infinitas, né? Então, tem muitos aspectos, por exemplo, se nós pegarmos só os aspectos dos namorados, por exemplo, né, os adolescentes ou jovens que começam a namorar e aí depois passam a trocar mensagens íntimas, fotos, né, sem roupa e aquelas coisas todas, às vezes fotos provocativas pra provocar o namorado ou a namorada, né? E depois há um rompimento, um fica com raiva do outro e aí expõe essas fotos ou essas mensagens, né? Alguém fica refém, né, Carlos? Isso, e aí isso é uma coisa terrível, não é? Então, e constitui até crime, não é? Então é importante a gente ter um pouco de moderação, não é? Porque quando a gente, qualquer coisa que a gente escreva ou coloca, tá suscetível a ser hackeado, a todo mundo ficar sabendo, né? Então, é muito importante, eu acho que a gente é ter um pouco mais de privacidade, apesar que hoje é ao contrário, né? Porque antes as pessoas tinham muita privacidade e hoje as pessoas expõem completamente a sua vida, né? Desde a hora que acordam, o que tomou de café da manhã, tá indo pro trabalho, o que tá fazendo no trabalho, o que vai almoçar, onde almoçou e vai expondo a vida nas redes, né? Então, é preciso pensar isso, bom, isso que eu vou colocar na rede, depois pode ser usado contra mim? Então, essa é a principal pergunta que eu tenho que fazer, aquilo que eu vou escrever, aquilo que eu vou postar, pode ser usado contra mim? Porque hoje você pode estar apaixonado e a outra pessoa também pode estar apaixonado, mas nada é garantido, né? Então, isso é um aspecto, por exemplo. Um outro aspecto que é difícil é que hoje tem muitos aplicativos que inclusive, por exemplo, coloca até... Faz você falar coisas que você não disse, não é? Então, pega ali você, a sua imagem, não é? Faz uma dublagem, um negócio assim. Faz uma dublagem, como se você estivesse dizendo coisas que você não disse. Além de poder deformar seu corpo, acrescentar coisas ou tirar coisas do seu corpo. Então, assim, são milhares de possibilidades. E isso se espalha numa velocidade muito grande, não é? E nós, a gente tem que entender o seguinte. Nós temos uma imagem que é a nossa imagem social. Que é a imagem que a gente tenta construir e passar para as pessoas, não é? Para a sociedade, não é? Aquilo que nós queremos passar. E nós passamos, é claro que a gente procura passar o melhor. A gente tenta esconder as nossas maldades, os nossos defeitos e passar o melhor. Então, tem essa imagem social. E na internet é muito fácil a gente desmanchar essa imagem social. Através de notícias falsas, através de coisas que a gente coloca e tira. E depois que isso é esparramado, é difícil de consertar. Então, o dano é muito grande. E para os adolescentes que estão aí se construindo e solidificando a sua identidade, é um mal terrível. Então, é muito importante a construção das crianças e dos adolescentes, construir o entendimento do que é a rede social. Para que quando isso acontecer, não afetá-lo de uma maneira que o destrua. Porque tem crianças e adolescentes que começam a ter distúrbios, depressão, ansiedades gravíssimas, levando muitos a tirar a própria vida. Então, isso é uma coisa muito grave. É porque, na verdade, na rede social todo mundo é perfeito. Quando você se aproxima um pouco mais, que a gente consegue saber, na verdade, as nuances da vida de cada um e tal. Carlos, a pessoa que filma um movimento de cyberbullying e não interfere, não ajuda, de certa forma, ela está sendo conivente? Claro, ela está sendo mais do que conivente. Ela está sendo uma ajudante. Porque, quando a gente participa por omissão ou por promover alguma coisa que vai prejudicar alguém, nós estamos ali participando ativamente da situação. A gente vê que muitos adolescentes hoje sofrem demais por causa de redes sociais e da exposição muito grande mesmo da figura deles. Isso acontece muito em escola, que às vezes tem uma brincadeira, um filminho e ali vão lá e mexem nas imagens. E como que a gente consegue fazer para deixar essas crianças, esses adolescentes um pouco mais? Porque rede social tem o nome social. Social é aquilo para você viver em sociedade. Você pode contar o que você tem, mas você tem que ter um pouco de respeito também. A internet virou meio que terra de ninguém, né? Os adolescentes estão achando sempre. Tem uma idade, por exemplo, para você dar o primeiro celular para uma criança ou para um adolescente? Ou uma maneira de ensinar a utilizar o aparelho de uma maneira melhor? Ou que não seja tão agressiva a outras crianças? Não sei. É, eu acredito que... Assim, ninguém sabe qual que é a idade certa. O importante é adiar o máximo possível. E depois, deixar utilizar em tempos certos. Então, dependendo da idade da criança, é meia hora por dia, ou é uma hora, ou é só as finais de semana, ou utiliza para fazer pesquisa para trabalhos escolares, por enquanto. Então, depois vai ampliando a medida que vai... Os pais também vão educando, vão alertando e vai ampliando o tempo, né? E é muito importante que os pais não se omitam das situações mais difíceis, né? Porque é certo que a hora que a criança tiver possibilidade, por exemplo, de ir para a pornografia, ela vai. Então, é muito importante, porque às vezes o pai ou a mãe não fala sobre isso, não toca nesse assunto, né? Mas a criança vai. E às vezes ela não tem o celular, mas na escola ela pode visualizar no celular do amigo. Uhum. Então, é muito importante tratar desses assuntos mais difíceis para serem tratados e não se omitir para que eles não vá para esses lugares sem o devido conhecimento ou a devida cautela que já foi dita, né? Você acha que a melhor coisa é os pais conversarem com as crianças, ser o quanto mais transparentes com elas em relação a isso? E outra coisa, os jogos, os joguinhos no celular. Hoje, toda criança, eu tenho jogo em celular que eu não sei jogar, para te falar a verdade. Eu tenho sobrinho que joga e destrincha, como se diz, né? E tem vários desses jogos que são jogos online. Então, você joga com outros coleguinhas ou com outras pessoas de onde você nem conhece elas, né? E rola muitos xingos nesses jogos, sabe? Carlos, uma vez o meu sobrinho mesmo estava lá brigando com o celular, falando o cara que tinha falado que não ia salvar ele no jogo, que não sei o quê. E ele estava nervoso e eu já tomei logo o celular e entreguei para a mãe. Daí eu falei, não, calma, Willio, vamos conversar ali. Já tirei o celular de perto e já mudei de conversa para tentar amenizar aquela situação. Isso ocorre muito nesses jogos. E o que os pais devem fazer em relação a isso? Olha, primeiro assim, nós precisamos ter consciência que nós somos pessoas violentas e nós somos pessoas ruins, né? E a gente só não é mais ruim porque a gente vai se educando, né? A gente vai se educando e aprendendo os valores porque a gente vai aprendendo amizade, amor, essas coisas todas. Então, aí a gente vai vendo o quanto que isso é bom. Mas, se a gente não se policiar, não se educar, não se controlar e não buscar coisas que nos mantenham os monstrinhos, deixem nós quietos, a gente põe esses monstrinhos para fora, né? E nós somos violentos. E os jogos, tanto é, a pergunta é a seguinte, né? Por que que os jogos são tão violentos? Aqueles jogos de atropelar a velhinha, de matar, né? Mata o policial, assim. E esses jogos muito violentos são os que mais atraem. Por quê? Porque atrai essa violência que está dentro de nós, né? Porque eles não fazem isso. Ah, eu sou um fabricante de jogos, eu vou fazer um jogo violento porque eu quero disseminar a violência no mundo. Não, faz o jogo violento porque é o que atrai, né? É o que atrai o jogo violento, é as lutas na televisão, você assiste corrida de Fórmula 1 para ver o carro capotar, não é? Então, isso é que dá emoção, é o carro capotando, não é? Então, infelizmente, nós temos esse lado sombrio dentro de nós. Mas, o que nós temos que fazer? É ir criando vínculos o máximo possível com as nossas crianças, nossos adolescentes, para que eles sintam prazer em fazer outras coisas, né? E não fiquem tão ligados nisso. Porque, por exemplo, você não vê nenhum jogo de sucesso que tenha ali vários adolescentes se juntando para fazer um mutirão para limpar uma escola, por exemplo. Não. Se você fizer um jogo desse, você não vai ter... Você vai ter zero de download. De download, né? Agora, você faz um jogo matando pessoas, violentando, fazendo tudo isso. Então, quer dizer, a gente precisa ter essa consciência. Nós temos monstrinhos dentro de nós e nós precisamos viver de tal forma que esses monstros não fiquem um habitat propício para eles saírem. É isso aí. Mais uma pergunta para a gente fechar, Mária? Vamos lá? Então, vamos lá. Vou perguntar uma coisa assim do lado difícil dessa história toda, obviamente que todos são. Mas quando você descobre que o agressor é o seu filho, como agir com a criança? É, aí é importante. É um processo longo, não é? Porque você vai ter que primeiro mostrar para ele as consequências dos atos dele. E também tentar colocar ele o máximo na posição do agredido. Porque às vezes ele não foi agredido, não sofreu qualquer, então ele não tem empatia. E é claro, procurar ajuda profissional. Mas é um processo, porque esses processos de um adolescente ou de uma criança se tornar violenta não acontece do dia para a noite. É um processo. Então, para reverter o quadro, também é um processo que depende muito do empenho dos pais, não é? Para que isso, a criança ou o adolescente, volte a diminuir esse nível de violência dentro dela. E não negar, né? E não negar, é. Eu acho que isso acontece muito dos pais negarem, porque é tão doloroso você ver que o seu filho está causando mal para outra pessoa. Mas o importante é enxergar de verdade e tentar resolver o caso, não é? É isso mesmo. É isso aí. Então, a gente fecha mais esse tema que voltamos na próxima segunda-feira com mais um especial Setembro Amarelo aqui na programação. Agradecendo a presença mais uma vez aqui, ô Carlos. Muito obrigado a você por ter tirado um tempinho na sua imensa agenda aí, né? Para estar aqui com a gente, trocando essa ideia, esse bate-papo muito proveitoso a respeito aqui, então, desse Setembro Amarelo, que é sempre bom a gente falar a respeito, né Mari? É isso mesmo. E aqui, sempre no final da entrevista, eu gosto bastante de frisar do 188, que é o Centro de Valorização da Vida, viu, pessoal? Qualquer caso de desespero, liga lá, tem uma galera pronta para te atender e que vai poder te ajudar sempre. É isso aí. Então, ô Carlos, muito obrigado. Eu que agradeço. Bom dia.